o bom dia pessoal do canal o melhor da rosa aqui na colher ó não trouxe sacola vai usar comer de açúcar aqui ó estamos aqui colhendo aqui ó aproveitando olha pimenta linda aqui ó por baixo tem a noção pimenta linda pense no molho arrumado diferenciado aqui viu essa pimenta aqui pra mim é uma das melhores ela e a malagueta coisa linda aqui olha aí